Eu acho que o mais importante quando você vai falar sobre dinheiro com crianças é mostrar pra elas que dinheiro não é tudo. Tem pais que ficam dizendo, ah, você tem que ser rico, você tem que ter dinheiro pra poder ser alguém na vida, você tem que trabalhar pra ganhar dinheiro. Eu acho que você tem que incentivar as crianças a trabalharem pelos sonhos, pelos objetivos delas e dizer que assim elas vão conseguir dinheiro pra sobreviver, pra comprar coisas que elas gostem e não como se o dinheiro fosse o objetivo final delas, sabe?